olá a todos sejam muito bem vindos ao canal não se esqueça de inscrever-se no canal e clicar no gostei no gostinha tá bom vamos a mais uma manutenção de um fogão consul fogões maringá assistência técnica de fogões e desta vez é um consul facilitei muito bonito bem conservado já tem alguns anos de uso mas tá muito bem conservado muito bonito essa aqui a parte de dentro dele você vê que a lã está bem arrumadinha está bonita e essa peça aqui e essa peça aqui está com defeito duas peças que precisam ser substituídas o fogão de maringá assistência técnica de fogão no vídeo anterior eu mostrei para vocês o fogão desmontado esse consul lindo bem conservado já tem alguns anos como eu disse e foi a substituição dessas duas peças aqui essa aqui e essa aqui que estavam com um problema e dei uma geral também nas chamas aqui até claridade da janela não dá para ver muito bem mas ficou as chamas bem altas tanto dos queimadores pequenos quanto dos queimadores mais um serviço fogões maringá assistência técnica de fogões se você gostou do vídeo deixe seu like inscreva-se no canal e até a próxima manutenção até lá